Salve, salve Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. Estamos aqui mais uma vez no nosso Parabéns. Isso mesmo, trabalhando com mais uma efeméride, com mais uma data importantíssima. E aí, antes de tudo, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, isso mesmo. E, se quiser, dá um print no quadro. Vou me retirar aqui, ó. Mas já estou voltando, é apenas um print. Gente, nós vamos falar hoje sobre a criação do iPhone, essa grande ferramenta de telecomunicação. Essa ferramenta aqui é fundamental para nós entendermos e sintetizarmos aí um pouco a quarta etapa do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Importantíssimo nós entendermos essa lógica e toda essa modificação comportamental. As pessoas hoje, elas andam olhando mais para baixo, né? Hoje nós temos um grande apreço pela tomada. Nós somos viciados por tomar onde você chega e você já quer espetar aí o seu negócio no buraco dos outros. Além disso, você tem uma linguagem que vai ser altamente modificada. Isso tudo para atender a lógica informacional, né? Quem nunca escreveu ou falou hashtag é porque você sabe que ele está excluído, ele está fora do mundo digital. Então a gente começa aqui falando, né, galera, sobre a criação do iPhone, efeméride importante. Estamos fazendo aí 10 anos dela. Ele nasce exatamente no dia 9 de janeiro de 2007, o seu grande lançamento. E uma das coisas importantíssimas vai ser a sua primeira inovação, que é o touchscreen, né, galera? Importante nós lembrarmos o quanto o uso dessas ferramentas hoje, elas são silenciosas, né? A ausência de algum teclado ou de alguma ferramenta, algum mecanismo que antes produzia som. As pessoas, elas sabiam que você estava se comunicando. Hoje ficou mais fácil, né, para você, até mesmo para você roular algum sistema. Até na própria sala, essa ausência desse teclado, ela facilita e agiliza muito a nossa vida. É muito interessante quando você volta para esse primeiro modelo, onde você tinha uma baixa velocidade nessa conectividade. Hoje a gente trabalha aí com a faixa do 4G, né, que é muito mais rápido. Lembra que isso gera toda uma remanda no mercado pela internet, né, galera? Hoje você se muda, tu chega numa casa nova, a tua preocupação é, qual é a internet que eu vou usar? E aí você começa a pesquisar marca, etc e tal, e isso está muito ligado a esse consumo. Então veja que vários hábitos seus, eles vão se adaptando a essa lógica que o nosso amigo Steve Jobs vai estabelecer. A gente parte aqui para a lógica das polegadas, você tinha um aparelho relativamente pequeno e isso vai mudando a partir do momento que eu passo a trabalhar no meu iPhone. Se você não tem mais um celular, você tem um iPhone, você passa a trabalhar com ele. Então a necessidade faz com que você tenha um aparelho maior. Ou não, eu uso mais para o lazer, eu uso mais para... Ou seja, dependendo do uso que você vai estabelecer, você tem um mercado que te atende. Estamos falando do Just-in-Time. Então o Just-in-Time é o quê? É esse produto que ele está no seu formato, no seu tempo, no seu jeito. E cada um vai ter um tipo de iPhone que corresponde à sua personalidade, ao seu uso, etc e tal. A memória RAM, a ideia do armazenamento aqui para a gente é muito importante, né galera? Você imaginar que vendiam aparelhos com 4 GB. Gente, olha que interessante isso. Hoje nós estamos falando de aparelhos com 256 GB e que você ainda acha pequeno. Você fala, pô, esse aparelho quase não tem mais poder de armazenamento. Isso está ligado a várias coisas. Entre elas nós vamos ter o que é muito importante aqui para a gente, a Apple Store, que é uma loja virtual onde você passa a comprar os seus aplicativos. E esses aplicativos, galera, eles falam muito sobre você. Eles são importantíssimos para várias empresas que gerenciam padrão de comportamento, padrão de consumo, vão influenciar diretamente no mundo da moda. Ou seja, os aplicativos mais baixados, eles ditam regras. Eles ditam onde uma empresa vai fazer o seu comercial. Imagine você dono de uma empresa. Onde que você quer divulgar a sua marca? Nos aplicativos que são mais baixados, que são mais comprados. Além disso, isso mostra todo um comércio voltado para a lógica da informação. Olha que interessante. Dentro dessa lógica toda, surgem vários aplicativos que são muito famosos. Entre eles, a gente quer dar aqui destaque a dois, que eu estava aqui aprendendo muito sobre eles. O Facebook, que deixa de ser uma ferramenta do computador, desse microcomputador que fica na sua sala ocupando um espaço absurdo, e passa a ser uma ferramenta portátil, onde você alimenta a hora que você quer, do jeito que você quer. E além disso, você tem um Instagram, um grande aplicativo para vídeos curtos, para fotos, onde você tem essa necessidade de dizer o que você está fazendo naquele momento. Olha como que a informação passou a ser instantânea. É isso que nós o tempo todo estamos falando. Quando a gente estuda, tem aí o David Harvey, que ele fala sobre a diminuição do mundo, a facilidade em que os transportes estão permitindo a comunicação entre dois fixos. Olha a fluidez aí, né? Lembra daquelas, algumas aulinhas que nós já trabalhamos aqui, dos fixos e dos fluxos? Então, eu estou entre dois fixos, eu tenho um tio que ele está numa outra cidade, em outro país, em outro estado, e ele manda uma foto dele para mim, que são os fluxos. Olha como que isso se tornou mais rápido, mais fácil. Gente, mais barato. E o Instagram, ele é a ferramenta que vai concatenar essas ideias. E você, liga todo mundo pela sua hashtag. E a hashtag, ela também vai ser muito analisada pelas empresas midiáticas. Qual é a hashtag mais usada? Isso mostra um certo padrão de consumo, de ideias, isso tudo é muito importante. Evoluindo aqui, nós vamos ter a lógica da câmera, né? Usar a imagem hoje passou a ser uma espécie de culto. A ideia da selfie, ela é muito importante aqui. E quando a selfie, ela nasce, eu tenho a necessidade de pôr o quê? Duas câmeras e um só aparelho. Porque eu tenho a ideia de usar esse aparelho para tirar foto e para me fotografar. Que isso é muito diferente. E isso está ligado a essa lógica. A ideia da bateria, da capacidade que eu tenho de uso. Eu preciso estender. Vejam bem. O primeiro aparelho, ele tinha uma autonomia de seis horas pelo Wi-Fi. Ou seja, consumindo mais. Hoje em dia você tem aparelhos que eles duram muito mais. E isso é muito importante, né, galera? E aqui que a gente dá uma pausa para uma parte um pouco mais triste da nossa aula, que é em 2011, quando você tem a morte do Steve Jobs. Reza a lenda que é a partir daí que os Apple raníacos, né, os viciados em consumir ou ter esses aparelhos da Apple, eles sentem uma queda nessa lógica de inovação da Apple. A gente trouxe aqui o iPhone 4, que teve o FaceTime, essa lógica de se comunicar com vídeo, a ideia de videoconferência. Foi uma grande inovação. O iPhone 5S com sensor digital, que estabelece ali esse controle maior, uma particularidade sua, uma ideia de ser mais reservado. Esse celular é meu, que é a ideia da posse, que passa a ser muito mais forte dentro disso. O meu consumo, o meu aparelho, você passa a usar mais. E como o celular hoje, ele passa a ser muito mais do que apenas, né, esse celular para se comunicar, ele passa a ser uma espécie de agenda sua. Ali você tem as coisas que você não quer que ninguém saiba. Então, essa ideia de ter esse sensor, né, digital, ele permite uma privacidade muito maior. Só que, gente, a partir da morte do Steve Jobs, o que aconteceu, o que vem acontecendo? A Apple, ela perde a sua capacidade de ousar. Isso é muito importante, a gente lembra do símbolo, né? Esse símbolo, ele mostra a maçã mordida. Por que a maçã mordida? Faz uma alusão à passagem, a Bíblia, onde a moça, ela vai comer a maçã, ela vai ousar fazer algo que não era permitido para ela. Obviamente, a Apple está fazendo uma alusão à lógica de criação, né, de ir a locais que nunca foram visitados antes. A ideia é de ser pioneiro, isso é muito importante. Só que quem tinha esse espírito e essa capacidade genial era o Steve Jobs. Após a sua morte, você vai ter um grande crescimento da Samsung, que é hoje a maior empresa de telecomunicação do mundo, isso é importante você lembrar. Ela passa, né, a Apple, e a partir daí, a Apple vem lentamente perdendo. Os novos, os rondeiros que são lançados hoje, eles já não possuem uma grande criação. Eles basicamente são mais do mesmo, né? É um toque ali, um toque aqui, mas não tem algo que seja revolucionário, que seja altamente revolucionário. E é muito interessante nós pensarmos que hoje a Apple vem processando a Samsung por copiar, por plaidiar, né, basicamente o seu layout, né? Ou seja, estão com um processo aí que já está na casa de 400 milhões de dólares que a Samsung teria que pagar, né, para a Apple por conta disso. Porém, hoje as inovações estão por conta da Samsung, que vem aí inovando com a tela curva, com uma capacidade de armazenamento um pouco maior e outras inovações. Mas, enfim, a nossa aula aqui era basicamente para apontar esses principais aspectos. Principalmente do capitalismo, isso é muito importante, a lógica da informação e a lógica da rodança do padrão, tanto de consumo como de vida. Show de bola, galera? Um grande abraço e um grande beijo.